Reclamações de pessoas que estão perdidas, principalmente aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca e agora não tem encontrado mais a vacina para receber a segunda aplicação. E aí, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que está passando por essa situação. Eu ainda não consegui tomar minha segunda dose da vacina da Covid-19. Estava previsto para vacinar no início de agosto, mas acabaram as doses da AstraZeneca e até hoje eu não consegui vacinar. Eu ligo na Secretaria de Saúde e a resposta que eles me dão é que eu tenho que ficar ligando para saber quando que vai chegar novas doses. Pois é, essa daí, a Laiene é uma moradora de Hidrolândia. Eu quero saber se isso está acontecendo também em outros municípios do estado. Já conosco aqui o secretário estadual, Ismael Alexandrino, da Saúde. Tudo bem, secretário? Olá, Luciana. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo bom. Boa tarde. Obrigada mais uma vez por participar do Jornal do Meio Dia. O que dizer para essas pessoas que agora não conseguem receber a segunda dose da AstraZeneca? Luciano, nós estamos fazendo uma averiguação geral porque o que aconteceu? Alguns municípios, não sei se foi o caso de Hidrolândia, eu preciso olhar na lista, alguns municípios pegaram a segunda dose e disponibilizaram quando primeira. Nós tínhamos feito a recomendação da AstraZeneca para que não fizesse isso porque a segunda dose precisava ser garantida. De qualquer forma, nós temos recebido semana passada essa um quantitativo muito grande de vacinas. De hoje até o final de semana deve chegar a mais de 300 mil doses, a priori da Pfizer e da Coronavac. Mas em relação a esses municípios, só tem falta de segunda dose quem utilizou como primeira. E para resolver esse problema no caso dela, antes da chegada dessas novas doses, pode ser administrada uma outra dose, por exemplo, da Pfizer ou está fora de cogitação? Não, a orientação atual é que não faça ainda intercambialidade de vacina. É da própria AstraZeneca mesmo. Nós temos recebido toda semana, estamos distribuindo. Tem municípios que inclusive tem nos relatado para a gente guardar mais um pouquinho porque eles estão com os freezers cheios, né? Então, assim, a nossa recomendação neste caso aí, procura ou a Secretaria Municipal pessoalmente ou alguma unidade básica de saúde próximo para que seja, tenha uma informação fidedigna. Secretário, a partir de agora, jovens entre 18 e 17 anos terão que esperar mais para receber a vacina. Por quê? Qual é a recomendação? Não, na verdade, depende da evolução que vai descendo a idade, né, Luciano? Até 18 anos, a nossa recomendação é que seja garantida a vacinação, pelo menos de primeira dose, até 18 anos e após finalizar e fizer uma busca ativa dos que estão acima de 18 anos e ainda não foram vacinados, aí sim baixar de 17 para 12. Pois é, mas a recomendação, secretário, é de esperar que 70% do Estado alcance os maiores de 18 anos para então prosseguir com os menores de idade? Seria isso? Isso, mas nós estamos muito próximos de atingir essa meta. Agora, o que nos preocupa é que nós temos, acima de 30 anos de idade, 650 mil pessoas que não foram vacinadas. Então, nós estamos pedindo que os municípios façam busca ativa e também conscientizando as pessoas. Tem gente que não foi porque não quer, né, mas não está faltando vacina. Nós recebemos um quantitativo muito grande essa semana. Vamos receber no final de semana. Quarta-feira que vem vamos distribuir um quantitativo muito grande para os municípios. Então, de fato, é importante que haja essa mobilização tanto com a primeira quanto com a segunda dose. E ontem, Luciano, foi pactuado na CIB, que é a nossa reunião com os secretários municipais, que aquelas pessoas que não procuraram a segunda dose e já se passaram 20 dias, essas doses serão disponibilizadas para a população com a primeira dose, né, para a gente ampliar. Ou seja, voltando àquele assunto, de 12 até 17 não é a recomendação agora da Secretaria Estadual de Saúde, junto com alguns secretários municipais, essa decisão foi tomada. Nós recebemos aqui o prefeito de Anapos dizendo que na semana que vem, talvez ele não tinha escutado ainda esse anúncio, essa vacinação vai ser disponível para os adolescentes a partir de 12 anos. O município que não seguir essa orientação da Secretaria vai sofrer algum tipo de sanção, de vacina. Como é que vai ser, a partir de agora, essa orientação e a decisão que vocês vão tomar para quem não seguir o que vocês estão determinando? Até completando, Lucílio, secretário, em Anapos, de acordo com o painel da Covid-19, da própria Secretaria Estadual de Saúde, menos de 50% da população com idade entre 20 e 29 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É isso, secretário? Justamente, esse é o registro que a gente tem, registro esse que o próprio município que faz, não somos nós que fazemos esse registro. Então, se há uma quantitativa além desse, que não foi registrado, não foi colocado no sistema, a gente pede que isso seja feito. Então, deixando claro a sua pergunta, Lucílio, A recomendação, inclusive, foi pactuado ontem, CIB, tudo que é pactuado vira resolução e orienta, inclusive, fiscalização do Ministério Público, se não chegou em 18 anos ainda, a população não chegou, que de fato não abaixe para 12, entre 12 e 17. Mesmo porque, até o momento, só a vacina da Pfizer, que tem autorização para vacinar de 12 a 17. Anteontem, a Anvisa negou a autorização da Coronavac para vacinar de 3 a 17 anos no Brasil. E a da AstraZeneca ainda está tramitando. Então, só tem uma vacina, até o momento, autorizada para ser utilizada de 12 a 17, mas depois dos 18 anos. Secretário, eu quero encerrar a nossa entrevista reforçando esse número, que realmente é muito preocupante. 656 mil pessoas com mais de 30 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no nosso estado. E nós noticiamos também na semana passada que 214 mil pessoas não teriam recebido a segunda dose, secretário. É isso mesmo, essa informação é fidedigna, nos preocupa, porque mesmo municípios que estão vacinando 20, 21, alguns até com 18, tem muita gente acima dos 30 anos de idade que não procurou para tomar a segunda dose. Então, a gente faz esse reforço. Repito, não está faltando vacina. Os freezers dos municípios estão cheios neste momento. Os freezers da Secretaria de Estado da Saúde também estão. Receberemos mais neste final de semana. A gente pede que os municípios ampliem os seus postos de vacinação para que a gente acelere isso e concretize até o final do mês que vem toda a população maior de idade. É isso daí. Conte sempre com a TV Serra Dourada para a gente ir reforçando essa necessidade da imunização e convocando aqui os nossos telespectadores. Ismael Alexandrino, secretário de Saúde do Estado. Uma boa tarde mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde. Bom trabalho para vocês. Obrigada.